Léo Ronquito, a Fita Barros. Muito bem. Como está? Mais um doce programa começando. Cara, eu adoro fazer esse programa. Mesmo quando é doce? Mesmo quando é doce, sabe? Eu falo dos confeiteiros, mais um confeiteiro, não sei o que. Mas eu gosto tanto, acho tão legal. É, tem que beber, né? Não pode forar. É, não pode, senão você sabe, né? Bom, nossa convidada hoje, especialíssima, formada em turismo, viajou nos Estados Unidos, onde se formou em confeitaria e panificação. Trabalhou como assistente de confeitaria num grande resort. Foi para Chicago, a terra do Bruce. Iniciou a sua formação em decoração de bolo. Muito bem. Voltou para o Brasil em 2006 e foi trabalhar na Universidade Aimbimorumbi com docente no curso, como dizer assim, um curso que era uma delícia, que era o curso de confeitaria e panificação, hoje já extinto. Mas existe a pós-graduação. Isso, inaugurou seu ateliê, administra cursos e abrange toda a área de confeitaria. Estamos falando de... Viven Feldman! Viven Feldman! A Telê Vivan Feldman, todo esse portfólio incrível, esse currículo. Vocês estão falando e eu estou pensando, nossa, eu quero muito ser essa pessoa. É você, é você. É você. Vamos já começar te metralhando. Tá, vamos lá. Formada em turismo aqui no Brasil. Isso. Turismóloga. Isso. E depois foi buscar... Não turista. Não turista. Porque o pessoal acha que, né? Acham, acham. Pois é. Bom, foi buscar essa formação fora do país em confeitaria e panificação. Isso. Por quê? Bom, porque infelizmente naquele momento não existia no Brasil esse curso superior em confeitaria e panificação. Né? Só, só, digo, né? Gastronomia. Como acho que até hoje, inclusive, ainda não temos um curso. Teve um curso. Na Imbi Morumbi. Teve da Imbi Morumbi. Abrimos, acho que foi o timing errado. Tá na hora de abrir de novo. Isso. Mas hoje tem uma pós, né? Isso, exatamente. Que já é legal. É bacana. Bem legal também. Então eu fui, eu tenho a facilidade, eu nasci nos Estados Unidos, não preciso visto. Gringa. Gringa. Acho que é o nosso primeiro gringo, não? A Faf é gringa. A Faf é gringa. A Faf é gringa. A Faf é mais gringa, porque ela até tem um sofá e tal. Eu não consigo fazer um sofá. Mas você acha que tem muita diferença, assim? Hoje em dia, você ainda tem muita diferença buscar uma formação fora do Brasil, uma formação aqui dentro? Então, na nossa área, na área de confeitaria e planificação, tem, porque realmente a gente ainda não tem essa oferta no nosso mercado de dois anos, de ser um curso superior, que te permita fazer uma pós-graduação. Então, isso a gente não tem no Brasil ainda. Nós temos profissionais excelentes, que eu acho que competem, sim, com profissionais do mundo inteiro, tranquilamente. Mas nem sempre esses profissionais estão ministrando cursos, ensinando, passando adiante, né? Mesmo num curso desse, com dois anos de carga, que te possibilita isso que a Vivian falou. Dá continuidade. É importante fazer esse tipo de aperfeiçoamento, né? Como um médico, por exemplo. Quando ele se fala, você aperfeiçoa em alguma coisa. Exatamente. É importante. E a gastronomia dá só uma pincelada em confeitaria. É, porque, exatamente, como você disse. É, bem rápida. Ó, bem rápida. Oito anos não deveria ter nada, na verdade. Oi? Tô brincando, tô brincando. É. Não, mas realmente, na gastronomia, eu concordo, em parte, com a gastronomia, quem quer trabalhar em cozinha quente, quer mexer com outras coisas, realmente. A gente dava aula aqui no módulo de gastronomia, nossa, não usava confeitaria. Não gostavam muito, é. Hoje mudou isso um pouco. Melhorou. Acho que a onda da confeitaria chegou com mais frequência, né? Acho que até engatando isso, essa onda da confeitaria, muito ficou em evidência em função dos reales de confeitaria. Sim. Qual a tua opinião sobre os reales de confeitaria? Então, eu acho o seguinte. Eu acho muito legal pra entretenimento. Pra televisão, a gente senta num momento relax, pra assistir, se divertir, né? É uma coisa que dá pra assistir com a família toda, né? Não tem nada que ninguém possa ver. Mas a gente tem que tomar cuidado e entender que não é nada didático. Você não tá assistindo um programa desses pra aprender alguma coisa. É. É, porque eu acho que muita gente... É, porque eu acho que muita gente... É, porque tem... Não vou ficar comentando quais, mas tem muita gente que vem na anal... Não, não, não. Não, não, não. Não tá nem querendo tirar o mérito de ninguém. Eu acho que todo mundo tem um super mérito. Mas às vezes a gente vê coisa na televisão e quer ou saber reproduzir, ou acha isso ou acha aquilo. E aquilo não tá, na verdade, querendo te ensinar nada. Tá só mostrando pra você curtir e achar engraçadinho, né? Mas você sabe que eu tenho que confessar uma coisa. Eu acho que um dos programas de reality de confeitaria que mais educa, vamos dizer assim, é o que seja a doce da GNT. Porque se alguém fala um termo, eles colocam lá o termo. O que significa. É mais sério. É um pouquinho. Claro que é uma competição e na competição a gente não vai aprender nada. Mas os termos, os seguem que a gente tá começando a se interessar por aquilo. Então acho que parabéns aí e tá válido. É isso aí. Vi, a crise no Brasil. Como tá? Eu nem falo a palavra. Não. Valdemort. Eu falo em aula assim, eu falo assim, esse momento histórico que nós estamos passando. Boa, boa. Nossa, adora ele. Um brinde aí. Um brinde aí. Um brinde aí. Um momento épico. Um momento épico. Um desbravador. Nós estamos passando faca nos dentes. E vamos lá. Quem sabe um dia vai estar nos livros de história isso. Fazer o quê, né? Mas a gente vai ter sobrevivido. Com certeza nós sairemos mais fortes. Tenho certeza. Mas impactou diretamente assim no seu trabalho? É. Eu dei uma sorte de timing que quando bateu forte, eu saí de licença maternidade. Olha só. Então eu já não ia dar aula mesmo nesse momento. Você pode botar a foto do seu filhinho aqui que ele já me disseram que é tão lindo. Ah, ele é lindo, né? Ele é muito, muito, realmente. Bom, eu sou a mãe, veja bem. O meu de modera. Exatamente. Pra mim é o mais lindo. Mas nem o pai também que é incrível. O Quinho. Beijo, Quinho. Também, realmente. O ambiente todo ajuda. Ajuda. A criança é no mínimo doce, né? Ah, foi linda. Caiu bem. Caiu bem. Caiu bem. A crise. Você saiu de licença maternidade. Mas foram também, você sabe, né? Pra quem tem empresa, licença maternidade, foram dois meses e meio. E aí eu voltei. No começo eu não senti muito, mas agora, esse ano, sim. Estamos sentindo sim. Primeiro uma mudança até de público, né? Antes tinha muita gente que vinha fazer cursos porque curte, porque gosta, quer fazer pra família e tal. Esse público caiu muito, né? O público que vai curtir. E aumentou muito o público que tá procurando uma outra saída, uma outra opção e tal. E inclusive eu tiro um chapéu pra essas pessoas que não tão só tentando procurar no YouTube qualquer coisa e sair comercializando coisas absolutamente sem técnicas, sem conhecimento de ingredientes e tal. Então isso eu acho muito bacana. E tá num momento onde eu acho que tá crescendo a oportunidade mesmo no país. Até vale dizer que esses reais também nos impulsionam. Porque as pessoas se empolgam e nos procuram pra fazer isso, não é? É. E educa a população pra dar mais valor pra nossa profissão. Porque eu acho que no Brasil ainda tudo que é muito artesanal não é muito valorizado, né? Então geralmente... É, não é? Geralmente... Ah, é bolo. Todo mundo faz bolo. Todo mundo faz chocolate. Não é brigadeiro e tal. Mas rolou uns posts no Facebook muito engraçados sobre, tipo, um bolo super lindo e um bolo que alguém que não tinha muita informação fez, assim. E a foto dos dois falavam, você tá vendo? Por que um bolo custa caro? Porque é alguém que estudou, é alguém que buscou informação. Tem uma página no Facebook que é incrível. Eu não lembro o nome agora. Mas seria legal a gente colocar essa página. É, pro pessoal poder lembrar. Não bota aqui, meu. Se você lembrar, né? É muito legal, cara. É uma página falando sobre uma boleira que só faz os bônus errados. Muito interessante. É, mas não é de verdade. É, mas não é de verdade. Porque estão fazendo uma divulgação. Não, não é de verdade. É uma pessoa que repega todos esses bolos que deram errado, tipo, pepa, peito, tudo errado. Não assistam isso como só crianças pequenas. É uma dica. É, isso aí. Mas é muito legal essa página. Vê, qual dos cursos hoje você sente maior procura? O que que ainda... O que que é moda? O que que tá... O que que é tendência? O que que vai passar? Como você vê isso na grade? Eu vejo assim, os cursos de cake design, então, decoração de bolos com pasta americana, sempre foram bem procurados, mas estão bastante porque tem alguns realities bem focados nisso hoje em dia. Então, não só as pessoas querem fazer, como as pessoas querem comprar. Então, é dos dois lados. Então, essa procura aumentou relativamente bem. Não vejo que confeitaria... Pra mim, confeitaria clássica não tem muita saída. Eu acho que também é por conta do meu público-alvo, que é um pessoal que tá começando, no geral. Então, é uma coisa um pouco mais avançada pra esse público. Eu acho que moda, Rafa, eu não... Eu acho que tem momento pra tudo. Então, é difícil falar de um modismo. Às vezes fica... Vamos relembrar os modismos daqui. Vamos relembrar os que chegaram, ficaram e não ficaram. Cake Pops. Cake Pops, é verdade. Veio pra ficar? Não. Não, né? Cupcake também. Várias empresas só de cupcake. É verdade. Então, mas é que eu acho que o Brasil também faz isso. O pessoal vai na onda, abre 300 milhões. Brigadeirias. Brigadeirias. Mas, se você for ver, são produtos que ainda vendem muito. Sim, sim. Vende-se muito cupcake, muito brigadeiro. Então, acho que... Não tem como ter espaço pra duas brigadeirias e duas cupcaikerias por quadra. Sim, sim. Por quadra. Como o bolo da vovó. Como paleterias. Paleterias. Como o bolo da vovó. Então, realmente, não dá pra todo mundo conseguir. Mas, fazendo encomendas de casa e tudo, são produtos que sim vendem muito ainda. Eu lembro, eu acho que o Cake Pops pra mim foi uma coisa. É legal de comer. É legal de fazer. É divertido de olhar. É fácil. É fácil. É fácil. Mas, veio, a gente ministrou alguns cursos. Você também tinha alguns cursos na grade. Mas, não pegou. Você não vê vendendo, assim, confeitaria. Você não vê Cake Pop por todo lado. Ou Pop Cake. Tem essa trocadilha de Cake Pop. Pop Cake nunca corre o certo. Mas, é o bolo no palito. Mas, eu lembro até que teve um casal que abriu uma confeitaria lá no Itaim, que eles faziam o bolo no palito. Que era um quadrado. Um quadradinho. Um quadradinho. Bolo no palito. Mas, fecharam também. Voltaram pros Estados Unidos. Foi um tempo curto, assim. É que eu acho também que o Cake Pop, ele é bem focado no público infantil. É, né? Dá pra fazer uma coisa legal. Mas, agora, a gente viu até com o Bachur, que vai vir agora pro Brasil. Né? Que eu acho que o pessoal também tem que aproveitar. Essas oportunidades são extremamente importantes. De ver... The Pastry Lab. The Pastry Lab. 9, 10 de agosto. A própria feira Expo Chocolate. Tem que aproveitar pra ter esse networking, conhecer outras coisas. Eles estão fazendo uns Cake Pops. Que nem necessariamente é com bolo. Pode ser trufa. Pode ser várias coisas que você põe no palito. Com desenhos incríveis, que ficam super elegantes. Vai virar tendência. Tomara, porque é realmente um trabalho muito bonito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acha que falta profissional de confeitaria? Eu brinco aqui. Oh, de novo um confeiteiro. Você viu que tá sobrando aqui, né? Não, na verdade, na minha visão, tem muito mais profissional de cozinha quente, de gastronomia, de restaurante, de cozinheiro, do que de confeiteiro. E tem uma dificuldade ainda pra buscar essa mão de obra. O que você acha? Eu acho que, primeiro, muita gente, como eu falei, não procura se especializar. Vê qualquer coisa no YouTube, eu sei que fez em casa, e vai levando dessa forma. E, muitas vezes, alguém que precisa de um... de alguém mais técnico, que sabe o que tá fazendo, não encontra. O segundo motivo é não ter a formação profissional no Brasil. Acho que é importantíssimo, porque a pessoa realmente... E teve um downgrade. Teve e tirou, né? É, exatamente. Fica muito triste. Então, acho que, por conta disso, tem muita gente em várias áreas que falam. Engenheiros, por exemplo, que falam, não acha mão de obra. Mas, gente, quanto engenheiro se forma? Não acha boa mão de obra. Então, acho que as pessoas têm que correr atrás de se especializar. Eu também acho que a cozinha quente tem mais espaço, porque, numa cozinha quente, você precisa de alguém na cozinha fria, de alguém nas carnes, né? Eu não penso muito, mas... Enquanto que na confeitaria, geralmente, fica uma pessoa. Duas, no máximo, numa confeitaria que vai fazer todas as sobremesas, ou de um restaurante, ou de um hotel e tal. Mas, é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade em buscar essa mão de obra. Sempre tive, em todos os lugares que eu trabalhei, a mão de obra mais complicada de se achar foi o confeiteiro. O confeiteiro bom. E padeiro. O padeiro também, é. A gente engloba a confeitaria em panificação. Sim. Mas, assim, é muito difícil, né? É. Eu acho que falta ainda, muito profissional. Eu acho que falta também. Você acha que o aluno que sai da faculdade, num curso de astronomia, ele sai preparado? Polêmica, né? Pergunta polêmica, né? Não, a gente quer que você fale. Pergunta polêmica. A gente já deu a nossa subida na FAB. Eu acho que não, tá? Eu vou dar uma resposta. Eu acho que a resposta é boa e política. Eu acho que não. Assim como qualquer faculdade, universidade, não prepara um aluno pra vida profissional e tal. Eu acho que é uma combinação do que você aprende com a experiência que você adquire no estágio, depois num primeiro emprego, enfim, né? Então, acho que você tem que juntar essas duas coisas. Eu acho que, com certeza, ele sai muito melhor preparado com toda a base técnica, técnica e de disciplina, de higiene, de um monte de coisa necessária, de ficha técnica e tal. É, a gente sabe como... Pra poder, sim, daí evoluir e crescer. Eu acho que tá muito na frente do que qualquer pessoa que não... Eu acho que você ficou um pouco no muro mesmo, foi política, mas tudo bem. Não, não. Eu vou defender. Vou defender. Eu vou defender. Eu vou defender. A parte do açúcar. Pensa que um curso de dois anos te dá uma pincelada do que é a indústria. Isso, exatamente. Assim que você sai, você tá apto pra entrar num restaurante com a vaga de ajudante. Isso. E você vai procurar dentro do restaurante, trilhar o seu caminho dentro daquela disciplina que você mais se identificou lá atrás na universidade. Então, ninguém sai pronto pra chefiar nada. Porque chefia não é graduação, e sim ocupação que você vai alcançar ao longo da sua carreira. Então, a faculdade realmente não te prepara pra você ser chefia, ela te prepara pra você ser ajudante de cozinha, e você ainda vai trilhar um caminho dentro da área que você mais gostou. Tem alguns alunos que fazem gastronomia, ficam dois anos fazendo, mas se identificaram com a nossa área, confeitaria. Sim, muita gente. E aí se frustra porque fica um ano e oito meses lá fazendo peixe, carne. Ficando peixe, deslossando frango. E ele sabe que ele vai sair e vai pra confeitaria. Então, cabe a cada um, depois que se graduar, buscar os estágios, as profissões do que mais gostam. Eu acho que é por aí. Eu acho que como toda faculdade, isso eu não fiquei em cima do muro. Eu fiz futurismo antes, né? Eu saí da faculdade com uma pincelada em agência, com uma pincelada em companhia aérea, com uma pincelada em restaurante. E aí você tem que buscar pra trabalhar o que realmente te tocou mais, enfim. É isso aí. Eu acho. Vi, é uma pena 15 minutos. A gente tem o seu crédito pra dar. A TV Viva o Fé. Fala tudo pra aquela câmera. Conta tudo. Vamos lá. Bom, gente. Vivian Feldman. Eu tenho uma escola de confeitaria, um ateliê, no bairro de Perdizes, em São Paulo. O meu site é meu nome. Então, vivianfeldman.com.br. Vai aparecer aqui, ó. Aqui? Assim? Ou é assim? Assim? Onde você quiser. Escolhe. 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 Curte aqui? Compartilha aqui? Escolhe. Escolhe. E-mail, contato, arroba, vivianfeldman.com.br. Eu nem vou passar telefone porque eu não atendo, porque eu tenho um bebê. Isso. Então, eu só tô no ateliê, realmente, nos momentos que eu tô dando aula. Tem uma secretária eletrônica que eu tava lá. Tem uma secretária eletrônica, mas, sinceramente, eu sou ótima de e-mails. Isso. Me manda um e-mail que, no mesmo dia, eu respondo. Mídias sociais. Tem Facebook. Tudo no meu nome. Instagram. Vivian Feldman. Facebook, Instagram. Acho que só, porque... YouTube ainda não. YouTube, não. Acaminho. Acaminho. Delex, fax, sinal de fumaça. É, sinal de fumaça sempre, às vezes, é necessário. Mas a gente tem extintor de incêndio. É isso aí. Vivian Feldman do ateliê. Vivian Feldman compartilhando com você que tá aí esse projeto de vida. Ah, gente, muito obrigada. Amei. Vocês são demais. É um prazer recebê-la aqui. Muito legal. Obrigada, obrigada. Pra você que curtiu esse vídeo, compartilha com os teus amigos. Se você não curtiu, faz o sinalzinho aí com uma paciência. Curtiu, curtiu. Não curtiu, curtiu. Mas deixa o seu voto. Deixe o seu voto. Se inscreve no canal. Nossas mídias sociais, Facebook e Instagram. Gastroominados. O nosso site no vídeo. Com todos os nossos vídeos. Gastroominados.com.br. E se você gostou, não sai daí. Assiste o próximo vídeo. Não, o próximo. É assim mesmo. Fica aí. Já começa a rodar o próximo. Enquanto a gente fica aqui com a Vivi conversando mais um pouco. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto